Música Eu penso a Deus quando eu erro, quando eu brigo, quando ofendo Porque tudo que eu fizer, Deus no seu canto está vendo Peço perdão, choro aí, me humilho e me arrependo Eu temo ao Senhor dizendo que os inimigos são pretéus Praticando ações injustas com pensamentos ateus Que eu sou escravo da vida e o patrão não é Deus Mas eu também tenho a Deus se gerar desconfiança Quando sem querer na rua negra esmolva uma criança Que eu era pra dar amor e estou de amizadeira Música Eu temo a Deus na vingança, quando faço uma emboscada Quando nego uma carona, quem me pede mais frata Que Deus para o mundo é tudo e eu para Deus não sonhar Música Eu tenho a Deus no caminho que a vida me evidenciou Nas esmolas que eu nego, nos dinheiros que eu não vou Que Deus sabe pra onde vou, vai, mas eu não sei pra onde vou Música Música Por negar ao meu avô ou vou ser ligado ao meu pai Também temo muito a Deus, o meu mestre o Adomai Música Eu tenho a Deus que não trai, quando altero muito preço Quanto durmo, quando acordo, quando subro, quando desço Que Deus mereceu a terra e o céu não sem silêncio Música Eu tenho a Deus portando apreço, quando numa reída Eu nego a quem tá faminto um bocado de comida Que é como se eu negasse ao pai que me deu a vida Música Tendo a Deus na investida e por causa uma ação pequena Que o corpo morrendo é pique, a sepultura arena O cachorro é o voo sem frete e a terra come sem frete Música Música Deus da natureza plena, Senhor de todo mistério Música Eu tenho a Deus toda vez, que com o mesmo lado tenho Porque tenho consciência que fiz um pecado só Música Música Tem a Deus no seu império, todas as vezes te ofendo Música 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 Deus do poder estupendo que escuta tudo que eu digo Música Eu tenho a Deus toda vez, que eu falo mais de um amigo Que a minha língua finina é pra ver um cachim Música Música Eu tenho a Deus meu amigo, que a grata me interessa Quando digo que sou grande, algumas coisas confesso Que eu sou só um grão de areia do deserto do Sussan Música Música Milhões de vergonhas eu peço a Deus o meu salvador Quando eu falo do juiz, sobre caio ou do pastor Que eu sou igualzinho a ele, simplesmente pecador Música Música Eu tenho a Deus o Senhor, quando eu maltrato os clientes Quando eu não rezo, faço as almas Quando eu não curo e não é Diz que no tribunal de Deus As normas são diferentes Música 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 A Deus que tem outras lentes Eu pego quando o seguinte Acontece num dos shows Eu tratava o ouvinte Eu me sinto miserável Como quem é galpidão Música 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 Estão querendo Estão querendo que eu cante Como deixei o sertão Música Música Como deixei o sertão Música 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 Não deixei o sertão frio que o sol lá não se atrapalha Deixei capricho de corda, deixei esteira de palha E os dois pares de candito enfeitando uma canária Do Caribe, Barbalha, até Vial, Pajéu O céu se encontra deserto, o campo sem pasto é dor E já tem cabelo escapando, comendo uma bacana O meu fórum mata o muro, deixei pras bandas de lá Onde um bote é como um fris, é um seco, é como um sofá Lá o progresso não passa, mas feliz o povo está Eu deixei da pele o ar, no meio não pareço, né? Os meus irmãos de Tabira, o povo de São José E das plantas só chique-chique está resistindo em pé Eu deixei o meu sapé, é aonde o povo tem norte Gila no cacimbão, calando o pé do serroque Rã fazendo cantorinha debaixo do pé do pão Gila no cacimbão, calando o 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 pé do pão Aquela terra que esquenta, vive no sol com efeito Se espera desde janeiro, inverno não veio de jeito Já roubaram São José e o milagre não foi bem O amargo e bem triste eu não deixei a certa dia Que a cucuruta na serra do pingo do meio-dia Que a boca do vento assopra, mas o calor não esfria Esta aqui que é linda a dó Que eu vejo toda semana Gilberto Barro de Canga com o concurso de zorró Raul Gil encanta só com criança todo dia Mostra as bandas da Bahia que oculta no Ceará Por que que a TV não dá mais valor a cantor Os auditórios são prontos, mas não tem atração boa Fizemos em João Pessoa o programa contos e contos A band não deu descontos e nem surgiu parceria Do bolso é que não ia pagar pra me mostrar lá Por que a TV não dá mais valor a cantor Essa TV imoral não mostra eu nem você Não tem hora na TV, não tem baixa no jornal O jornal nacional mostra o frango da saguia Divulga a telefonia Coca-Cola e Guaraná E por que que a TV não dá mais valor a cantor Para nós não suja o plano Porque a TV só mostra a máfia Com todos a nossa e o governo americano O conflito iraquiano As maternas lá porquias As novelas de Itália E os gols feitos por Cacá Por que a TV não dá mais valor a cantor Essa mídia que eu propago Que eu me escuto e não concentro No SBT só entro se for no horário pago Eu pedagogo, sou vago, se pagar alta quantia Na récord ninguém confia que é tudo em nome do Alá Porque a TV não dá mais valor pra mim É um poder muito ostivo que pra nós não dá maço E a TV só tem espaço se for pagando 100 mil Pra o Pico e Bota é Brasil e também pra Ana Maria O Carnaval pra Bahia e o Maranhão com oito um bar Porque a TV não dá mais valor pra mim A TV não dá mais valor pra mim Essa TV não convém não ver a cultura pura Que acha que a TV cultura não faz cultura também Lá na Gazeta não tem espaço pra nós que cria A Rede Brasil dizia que na bandeira antes nem vá E por que a TV não dá mais valor pra mim Mostra a procura de Osama e dos Iraque em seus tesouros Em vez de mostrar o ouro está dando espaço a lama Os astros do TV fama Os astros do TV fama ela mostra a companhia E mostrando o que a gente cria E eu só tenho luz pra mim Porque a TV não dá mais valor pra mim Chico Torres, a voz que não se cala Que é que eu posso chamar o motorizonte Essa sua DR não tem ponte Essa sua metralha está sem bala Esse seu automóvel não embala E essa sua doença não piora Você é só aluno que está fora da escola De ouvir um professor Se não sabe cantar, faça favor Se despeça do boi, vai Se despeça do boi, vai A guerrilha que é feita de provisos Se tiver condição foi de desergue Que perdeu a batalha também Perdeu o cachê e pra casa volta liso Seu maluco precisa de juízo Seu cavalo precisa de espora Sua mata só que eu caí fora Se afogou quando viu meu caçador E se não sabe cantar, faça favor Se despeça do boi, vai Se despeça do boi, vai A Cadeira e a Igualdade 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 A Cadeira e a Igualdade